Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para um vídeo de resenha Faz um tempinho, né? Que eu não venho trazer aqui pra vocês Dessa nova base aqui, lançamento de abelha rainha É a base segunda pele, tá? Base tinte, segunda pele Tem a SPS 15 e vitamina E Quem viu minha última abertura de caixa da marca, viu que eu ganhei, né? E eu vou estar falando um pouco o que diz a marca, tá? E a cor que eu escolhi foi a Q2, né? Que tá na categoria dos médios São divididos em três grupos, tá? E são divididos assim, ó, bege claro, bege médio e bege escuro O claro que é o frio, o neutro e o quente Isso, aqui o médio, frio, neutro e quente e o escuro também a mesma coisa, tá? Está aí de 60 por 41,99 Promete controlar a oleosidade Oleosidade, disfarçar poros, linhas e protege de acne Mais o FPS 15 e vitamina E, como eu havia dito Como o próprio produto já diz, né? É uma base segunda pele, uma base tinte Então não, a gente não vai esperar aí uma grande cobertura E sim uma base mais líquida, mais fluida E que dá aquela pegada, tipo, maquiada sem estar maquiada Como eu disse, eu não abri a base desde quando chegou E aí eu vou estar vendo com vocês se é minha cor ou não Se eu errei Porque eu fiquei bem em dúvida do neutro ou do quente, tá? Então ela é assim, ó, bem 30ml E ela é assim, tá? Eu sempre gosto, sempre, de dar uma agitada Antes Para aplicar aqui junto com vocês Eu não passei nada Eu só do cabelo lavado, obviamente E com produtos, né? Esquenta, hidratada Então, bora lá Pessoal, eu confesso que nesse momento aí Que eu vi ela escura Eu fiquei com muito medo Porque eu achei que eu tinha errado feio na cor Mas assistam até o final Que vocês vão ver Então, gente Passei até que uma quantidade Grande, né? Mas, ó Eu estou achando Que eu errei, não tô Estou achando escura Bom, vamos lá Vai só Acho que é escura mesmo E como vocês podem ver, né? Até troquei a de luz aqui Vem Pro banheiro que é mais claro Assim Pela minha testa Eu achei que eu tinha errado muito feio Mas quando você espalha Estou olhando aqui Quando a gente estiver bronzeada Vai estar perfeito Mas Todo mundo sabe Que quando a gente erra Estou até arrastando Porque eu deixei muito tempo Quando a gente erra Em tons de base Essas coisas A gente conserta Com corretivo Também, tá? Aqui a questão Alguém explicou Aqui a questão é mostrar A massa, a cobertura E etc Gente, tenho que dizer Que parece que ela se adaptou Ao tom da pele Não fugiu muito É um pouquinho De nada aqui Mais ao vivo aqui Escura Que um corretivo aqui Super disfarça Como diz aqui Na embalagem dela Ela é uma base leve Logo se dá pra imaginar Até pela Pela embalagem Né? Que toda base Que ela é assim, ó Ela costuma ser realmente Uma base mais líquida Mais fluida Que é o que eu gosto Então, assim Base bem leve Às vezes nem base Eu uso Só corretivo Passou dos 40 e poucos Mais Tudo que for menos É mais Eu levo isso pra vida Menos é mais Em questão de maquiagem Né? Quem vai marcar menos E aqui Só um corretivozinho Aqui Pronto Pra mim tá ótima Essa cobertura Passei só uma camada Mas com certeza Deve dar pra construir Mais camadas Tá bom? Então como diz aqui Uma base leve Ela realmente tem um toque Aveludado Que parece aquele papel Que a gente compra Em papelaria Que parece um veludinho Ele tem esse toque Ela fica Não fica seca mate Gostei bastante Não tô sentindo Nada repuxar Nada disso Com certeza Ela transfere Tá bom? Lógico Tem que selar Qualquer base Gente Se você não selar Vai transferir Por mais mate Que seja Tá? E é isso Eu tô dizendo também Que ela possui Ácido salicílico Que eu não tinha dito Pra vocês Tá? Então ela vai dar Uma controlada Nessa oleosidade Que foi que eu falei Nem parece Que tá muito mate Mas a pele não é oleosa Além de ser um poderoso Anti-inflamatório Tá? E é isso Devolver O Devolver O Devolvendo A luminosidade E o vigor Da pele Realmente Gente Fica bonita Fica bonita Claro que aqui tem olheira Que não vai cobrir Não vou jogar mais camada Vou pegar um corretivo Mas Curti Curti bastante Pessoal No final do vídeo Acabou que eu achei Que eu tava gravando Mas eu não estava gravando Mas eu também gravei Lá para o Instagram Porque a marca diz Que ela é resistente A água Tá? Então eu vou tá deixando Passar aí pra vocês É O vídeo Deu fazendo esse teste Lá no Instagram Tá bom? Então Fiquem aí com O vídeo Então vamos lá Isso aqui Com água Normal Vai filho Só um pouco Que é um Suor, né? Mas vai Agora molhei Bom Tô lá Suada Obviamente Tu não vai pegar Um papel E vai fazer isso aqui Na cara, né? Porque tudo tem que explicar Entendeu? Tem que explicar Tudo nos detalhes Tem um pouco Ah Ó Aí tipo assim Ai, tô suada Ai, ai Tô suada Ó Ok No final das contas Eu nem usei corretivo Só passei blush Iluminador Um batonzinho E foi isso O vídeo foi esse Espero muito que vocês Tenham gostado Eu amei a base Do estilo que eu gosto Bem leve Bem Bem fluida E deixa aqui nos comentários Se vocês também gostaram Se vocês são do time Reboco Ou do time natural Assim como eu E eu volto aí Com mais resenhas Pra vocês Do mais é isso Beijinhos E desculpem aí, tá? A falha é nossa Cuidado Fui E desculpem aí Bota A falha é nossa E desculpem aí E desculpem aí E desculpem aí